Vamos agora até Paranaíba, porque a Operação Conjunta das Polícias Militar e Civil apreendeu um armeiro clandestino. Nesse local havia armas, havia munições, muitas armas e munições foram apreendidas ali. O Jean já está com a gente e traz as informações. É isso Jean, explica pra gente como aconteceu essa apreensão da polícia aí. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Conselho de Brata. A Polícia Civil, por intermédio do CIC, do Setor de Investigações Gerais, em operação conjunta com a equipe de Força Tástica da Polícia Militar, prendeu em flagrante o homem de 30 anos, suspeito de exercer a função de armeiro de forma clandestina, além de fabricar e comercializar munições de arma de fogo. A ação ocorreu na manhã de ontem e, segundo consta a ocorrência, as forças policiais já estavam realizando o motororamento desse indivíduo, investigado pela Polícia Civil, suspeito de vender armas e munições aqui na cidade. Ao passarem em frente ao comércio do suspeito, eles perceberam uma movimentação incomum, uma movimentação estranha, e realizaram a abordagem do indivíduo. Posteriormente, ao observar o interior do estabelecimento comercial, perceberam ali uma sacola com dois cabos de arma longa, confirmando ali o teor da investigação. Diante da situação, considerando a suspeita, os policiais adentraram o local e, durante as buscas, encontraram grande quantidade de munições, além de duas espingardas, mira laser, dois rádios amadores e vários insumos para a fabricação de munição. Após o levantamento e contágio ali, Rodrigo, eles constataram a localização total de mais de 500 munições. Mais de 500 munições foram apreendidas, calibres variados entre 22, 32, 28, 38 e 44. Além de 119 puletas, 31 cartuchos, quatro potes de pólvora preta, lacrados, todos enfia-fechados, 50 gramas cada, com um pote de pólvora branca, 200 gramas, dois rádios HD, duas coronhas de madeira, uma arma artesanal estilo trabuco e uma mira laser. Mais duas armas de pressão, gatilhos de arma de fogo, dois potes de chumbo também foram apreendidos. Então, tinha ali vários insumos ali, para que ele confeccionava, ele recarregava esses cartuchos e ventia aí de forma irregular, de forma clandestina. Ele não tinha nenhum tipo de habilitação, de documentos para realizar esse tipo de comércio e ele estava realizando aí e com isso foi preso. O homem de 31 anos foi autuado em flagrante, encaminhado a uma das celas aí da Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça.